Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou o Zia Júnior. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. A reforma da Previdência vai mudar a aposentadoria especial, ou seja, para quem tem direito à insalubridade. Me acompanha aqui no vídeo até o final, para que juntos nós possamos aprender aqui. A reforma da Previdência vai trazer muitas mudanças que ainda são pouco divulgadas. Além da idade mínima criada para todos os segurados, trabalhadores que possuem regras específicas para se aposentar, também terão novas exigências. Esse é o caso de profissionais que atuam em locais expostos a agentes insalubres em atividades de risco à saúde e à integridade física. O texto da reforma já foi aprovado pela Câmara, agora segue em tramitação no Senado. Acontece que esses segurados possuem direito à chamada aposentadoria especial, vai sofrer uma grande alteração com a reforma. O texto, portanto, já foi aprovado e o Senado não vai modificar isso. Está apenas vendo algo que vai ser colocado a mais ali. E, portanto, quem tem direito à aposentadoria especial sofrerá uma grande alteração na reforma que você acompanha a partir de agora. Hoje, um trabalhador que se enquadra nesses critérios precisa de 10 a 25 anos de contribuição para se aposentar dependendo do agente nocivo a que se expõe durante a sua atividade de trabalho, algo que faça mal à sua saúde. Sem requisito de idade mínima, ele tem direito, portanto, a 100% do valor do seu benefício sem incidência do fator previdenciário. Ou seja, ele recebe o equivalente à média aritmética de 80% das suas contribuições que fez durante a sua vida de trabalho. Resumindo, hoje, quem se expõe a agente nocivo aí consegue se aposentar com 100% do seu salário. Com a reforma da Previdência, além do tempo de exercício da sua atividade nociva à saúde, ou seja, que faz mal à sua saúde, será necessária uma somatória do tempo de contribuição e da idade para atingir uma determinada pontuação. Geralmente, essa pontuação começa em 86 pontos. Essa pontuação mínima será progressiva e, a partir de 2020, será acrescida de um ponto a cada um ano para homens e mulheres, até chegar até 96 pontos e a depender do risco do tipo de atividade. Dependendo da atividade, para a maioria dos trabalhadores expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à sua saúde, o tempo de contribuição mínimo continua sendo, portanto, de 25 anos. Mas isso depende da atividade. Para estes serão necessários 86 pontos, em que os pontos são igual à idade mais o número de anos de contribuição. Essa pontuação será acrescida de um ano até chegar até 96 pontos, iniciando em 86 pontos. Essa exigência será para os profissionais que lidam com agentes nocivos, agentes químicos que fazem mal à saúde. Vou dar exemplo, vou falar para vocês aqui os agentes. O arsênio, o benzeno, o berílio, o carvão mineral, chumbo, petróleo, xisto, betuminoso, gás natural. Agora vamos falar sobre, esses foram agentes químicos? Agentes biológicos. Micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. E é claro também, não podemos esquecer por último e não menos perigosos, os agentes físicos. Os ruídos, vibrações, radiações, temperaturas anormais e pressão atmosférica anormal. Em profissões ainda mais arriscadas, o tempo é menor e continuará sendo. Trabalhadores expostos a amianto ou asbestos podem se aposentar com 20 anos de exposição. Já quem trabalha em minas subterrâneas pode se aposentar com 15 anos de atividade especial. Para ambos os casos, a pontuação mínima passará a ser exigida e começará em 66 pontos e irá para 91 e 81 pontos respectivamente, sendo 81 pontos para homens e 81 pontos para as mulheres respectivamente. Então, a partir de agora, a grande mudança é que vai ser feita pelo número de pontos, somando a idade mais o tempo de contribuição para aquelas pessoas que trabalham com atividades que causam risco à saúde. E para os servidores? No caso dos servidores públicos, além dessas exigências, ainda será necessário um tempo mínimo de 20 anos efetivo no exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então, vamos entender aqui. Agora, eu vou pedir para você, meu amigo, que sempre aqui me segue no canal, independente aí de qualquer coisa que eu traga. Já somos conhecidos aqui, meu, muito obrigado. Quero agradecer de coração os comentários deixados aqui de incentivo, por isso que eu continuo diariamente gravando os vídeos. Vamos entender o que é a aposentadoria especial. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, por favor, é de graça. Basta clicar no botãozinho vermelho. Se você já é inscrito, meu, muito obrigado. Deixa aquele like, que é sempre muito importante para a divulgação do vídeo, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike, é claro. Agora, se você quer ajudar outras pessoas também com essas informações que eu trago no canal, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp ou mesmo pelo Facebook. Então, vamos entender o que é a aposentadoria especial. Quem tem direito à aposentadoria especial. Então, é concedida ao trabalhador que exerce suas atividades de trabalho em locais vulneráveis a agentes nocivos que podem causar algum prejuízo à saúde e integridade física ao longo prazo. Então, se você trabalha em local que pode fazer mal à sua saúde a longo prazo, você tem direito à aposentadoria especial. O trabalhador, nessa situação, precisa comprovar que atuou exposto a esses elementos, que podem ser químicos, biológicos ou físicos. Como nós vimos, como funciona hoje? Nós estamos em... Hoje é 27 de agosto de 2019, uma terça-feira aqui no Brasil. Como funciona hoje? O trabalhador precisa de um tempo de contribuição de 15 anos, 20 anos ou 25 anos, dependendo aí do agente nocivo que trabalha e foi exposto. O valor do benefício é uma média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição de segurado que vai fazer com que não tenha aquele fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Aquilo que diminui o valor do benefício quando você se aposenta mais jovem, não tenha a incidência desse fator aí, caso você tenha uma aposentadoria especial. Então é assim que é hoje. A reforma já foi aprovada em primeiro turno ali, em segundo turno na Câmara dos Deputados, agora seguiu para o Senado, não vão modificar o texto, vai continuar da forma que eu vou falar para vocês agora, porque eles só vão fazer modificações para adicionar algumas coisas. Como que vai ficar, então, já está decidido após a reforma a aposentadoria especial. Além do tempo de contribuição, a depender aí da sua atividade, será necessário uma soma de pontos. O que é esse ponto? É a sua idade, a idade do contribuinte que trabalha naquela atividade especial que causa mal à saúde, mais o número de anos que ele pagou INSS, o número de contribuições. A soma da idade mais o número de contribuições é o número de pontos, que também vai depender da atividade, menos pontos ou mais pontos. A cada ano aumentará um ponto de exigência a cada ano que se passa para atingir uma numeração máxima do governo. É o que eles chamam de regra de transição. Para atividades que hoje exigem, por exemplo, 25 anos de contribuição, será acrescida a necessidade de 86 pontos em 2019. Então, portanto, para as atividades que hoje exigem 25 anos de contribuição, será exigido, agora em 2019, o que seria equivalente a 96 pontos. Somando os 25 anos de contribuição mais a idade, teria que dar 96, isso para 2019. Para as que atingem 20 anos de contribuição, para as atividades que exigem 20 anos de contribuição, são atividades mais perigosas, serão 66 pontos nesse ano de 2019, até chegar a 91 pontos em 2050. Então, portanto, para as atividades mais perigosas, que exigem 20 anos, esse ano vai ser 91 pontos. Acrescido de um ano até 2050, vai chegar a 91 pontos. Já para as atividades mais perigosas ainda, no caso de quem trabalha em mina, lá subterrânea, que exige 15 anos, a pontuação também parte de 66 anos em 2019, com 15 anos de contribuição em 2019. vai ser acrescido aí, vai ser equivalente a 81 pontos quando chegar lá em 2035. Então, portanto, fica aí. A diferença é que agora é a partir do número de pontos. Só corrigindo aqui, em 2019, para quem 15 anos, são 66 pontos. Que até 2035, para essa que é mais perigosa, que hoje são 15 anos de contribuição, vai chegar a 81 pontos em 2035. Aí vai parar ali, vai ser o limite máximo. Então, para aquela atividade mais perigosa, a pessoa vai ter que trabalhar ali, lá em 2035, vai ter que ter 81 pontos. Hoje são 66. Uma regra de transição, a cada ano vai subindo um ponto aí, até 2035. Quais as exigências por tipo de exposição aí, ao que faz mal à saúde? O arsênio, por exemplo. 25 anos de atividade na extração metalúrgica, processamento e comprometer, componentes aí, de componentes eletrônicos, né? Fabricação de tintas, lascas de, como se chama, lascas e inseticidas, né? Herbicidas, né? Agrotóxicos, né? Que usam o arsênico. Tem outros, vários outros aí, né? Então, portanto, para o arsênio ali, perdão, São 25 anos de atividade, né? Hoje, se tem 25 anos de atividade, você tem direito à aposentadoria. Não sei nem da idade, né? Hoje, 2019, né? O tal, o abestos, que é o amianto, né? São 20 anos de atividade na extração e processamento, manipulação de rochas, amiantíferas, né? Como o amianto na fabricação aí, de guarnições para freios, embreagens, materiais isolantes, contendo esse asbestos, que é o amianto, entre outros, né? Materiais fabricados. O benzeno, são 25 anos de atividade na produção e processamento de benzeno, na utilização do benzeno, como matéria-prima, em sínteses orgânicas, e como insumo de extração de óleos vegetais e álcoois, entre outros. O berílio, são 25 anos da atividade na extração, trituração e tratamento de berílio, na fabricação de compostos e liga de berílio, na fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raio-x, entre outros. Para o carvão mineral, 25 anos de atividade na extração e fabricação de beneficiamento, utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e breu, na extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas, na produção de coque. No chumbo, vamos para o chumbo, são 25 anos da atividade na extração e processamento de minério de chumbo, na metalúrgica, a fabricação, ligas de compostos de chumbo, na fabricação e reserva de acumuladores elétricos, entre outros. Petróleo, xisto, betuminoso e gás natural, são 25 anos, que se exige de INSS para aposentar, 25 anos na atividade de extração, processamento, beneficiamento e atividades de manutenção, realizando aí unidades de extração, plantas petrolíferas e petroquímicas, beneficiamento e ampliação de mistura asfálticas, contendo hidrocarbonetos, policiclínicos, entre outros. Microorganismos e bactérias infectocontagiosos, vivos e toxinas, são 25 anos exigidos para aposentadoria, na atividade, em estabelecimento de saúde, em contato com pacientes, portadores de doenças, infectocontagiosos, no manuseio de materiais contaminados, em trabalhos com animais infectados, na preparação do soro, vacinas, nos trabalhos de autópsia, de exumação de corpos, entre outros. A ruídos, quando você é exposto a ruído, 25 anos de atividade em local exposto a ruído, com medição superior a 85 decibés. Nesses últimos aqui que eu estou falando, depois eu vou fazer um vídeo especial, tá? Vibrações, 25 anos das atividades aí, com perfuratrizes, marteletes, pneumáticos, né? Causa vibração. Radiações ionizantes, são 25 anos na atividade, na extração, beneficiamento de minerais radioativos, e na fabricação de produtos radioativos, entre outros. Temperaturas anormais, são 25 anos de atividade em locais de exposição ao calor, acima dos limites de tolerância estabelecidos, na NR15, da portaria de número 3214, de 1978. Pressão atmosférica anormal, 25 anos de atividade em caixões ou câmaras hiperbáricas, trabalhos em tubulações ou túneis, sob ar comprimido, operações com mergulho, com o uso aí de escafandros ou outros equipamentos, né? Em Minas, agora em trabalhos em Minas, são super perigosos, são exigidos 15 anos de atividade em Minas, e 20 anos em Minas não subterrâneas. A fonte aqui é do site Previdencialista, já deu para ter uma ideia mais ou menos, o vídeo que eu vou falar é sobre o uso de materiais aí, de segurança do trabalho, que eu vou fazer esse vídeo em breve aí para vocês. Então, a grande mudança é que agora vai ser a partir do número de pontos, e hoje é feito com o total de anos aí, 25 anos, 20 anos e 15 anos, exigidos sem a exigência de uma idade mínima, para aposentadoria por tempo especial, insalubridade. Forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.